A todos que acompanham a página São José News, nosso bom dia. Estamos aqui na Câmara Municipal de São José, onde vamos conversar com o vereador Rafael Branco. Vereador, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo desses três primeiros meses do trabalho do senhor aqui em São José. Bom, primeiro, Brauler, eu queria agradecer mais uma vez a população que ofertou essa oportunidade de estar lutando por todos nós. Bom, é muito início, são três meses, chegando agora o quarto mês, e já são muitas lutas. Muitas lutas solicitadas pela população, muitas lutas que já havíamos conversado na campanha, e muitas lutas pessoal mesmo, que acreditamos que defendemos a bandeira, tanto a educação, esporte e juventude. E fico muito feliz da mesma forma de algumas já estarem sendo realizadas. Saneamento básico, correção de estrada, recapiamento, tivemos correção também na ponte São Guido. Algumas conquistas que são de suma importância para a população. Vereador, na área da educação, gostaria que o senhor falasse sobre as suas indicações que foram feitas através do seu gabinete. Bom, ótima, ótima pergunta. Uma bandeira que eu defendo, sou a professora atuante já há 12 anos no município, e uma bandeira que eu acredito demais. Até porque no todo o colégio, na parte escolar, na comunidade escolar, nós conseguimos lidar com toda a população, pais, professores, alunos, todo tipo de demanda e comunidade atendemos nas escolas. Então é um âmbito muito importante, uma bandeira muito importante. Grande importância também é devido a esse Covid, que vem alterando muito. Inclusive, eu solicitei, haja visto que havia a possibilidade do retorno presencial e híbrido das escolas. Eu até solicitei por meio de indicação a vacinação dos professores, mas como a pandemia alterou todo esse planejamento, não tivemos esse retorno e nem temos uma prévia de quando retornar, foi um pouco deixado de lado. Estive também em quase todas, na verdade, escolas municipais aqui do nosso município, procurando ouvir os professores, funcionários, demandas, tanto da parte educacional quanto da parte de estrutura também de prédios. Inclusive, já fomos atendidos pelo Executivo numa questão de oferecer muito risco de um muro de contenção na Escola da Santa Fé. Já abriu um processo de licitação. Então, é uma área muito importante e fora várias indicações. São, se eu não me engano, sete ou nove indicações voltadas para essa área educacional. Vereador, na área da juventude do nosso município, quais são os projetos e indicações do senhor nesta área? Bom, primeiro, eu fico muito feliz de responder sobre a juventude, uma bandeira do qual eu acho fundamental. Eu sempre falo, Brinco, você já pensou que o jovem de hoje é o futuro professor, médico, político, seu, dos seus filhos, dos seus netos. Então, é uma área que nós devemos realmente, eu luto muito, né? E sempre defendi, vou defender, que temos que ter políticas públicas, mais políticas públicas voltadas para a juventude. É algo realmente essencial. Não é clichê, é realmente uma realidade. E indicações também para a juventude são 11 no total. Essas eu tenho na ponta da língua, né? E, inclusive, tive uma, duas ou três semanas atrás, aprovada aqui por unanimidade, que é o retorno do transporte universitário. Onde eu propus esse retorno, devido a esse também retorno das aulas universitárias, algumas presenciais, algumas de forma híbrida, né? Essa mescla presencial e híbrido. E a Câmara, que por unanimidade aprovou, inclusive agradeço aos amigos vereadores, né? E temos muitos projetos, tanto na área social, na área esportiva, na área educacional e na área também de geração de emprego, que é um grande desafio. Tivemos hoje, essa semana, o anúncio e realmente efetividade de aproximadamente 150 pessoas que foram demitidas da cervejaria. Então, ficamos cada vez ainda mais preocupados com essa geração de emprego. Temos que buscar essa geração de emprego. Até porque, para motivar esse jovem a estar estudando, né? Se ele não tivesse a motivação de almejar algo futuro, de um emprego lá na frente, ele talvez desmotive até a estudar. Então, essa geração de emprego não é só que é importantíssimo, botar o pão de cada dia em casa, mas também motivacional. E a falta de emprego, ele gera violência. Nosso município, graças a Deus, claro, temos casos esporádicos, né? Mas, graças a Deus, ainda é um município muito calmo. E tudo isso vem com a geração de emprego. Virador na área de esporte. Essa área, a gente sabe que é muito carente, né? No nosso município. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa área. Muito bem colocado, Braulio. É uma área tal como a educação. Com essa pandemia, estamos enfrentando grandes dificuldades, né? Eu sou amante do desporto. Também trabalho com o desporto. Todos aqui que me conhecem sabem disso. Tenho escolinha. Sou professor de educação física. Apaixonado pelo desporto. E uma área na qual nós vamos... Venho lutando demais. Inclusive, quarta-feira agora, nessa semana que passou, eu estive na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, buscando mesmo projetos esportivos para o município. Junto com alguns deputados. Onde estive mesmo pressionando a todos que nós precisamos. O esporte, ele gera educação. Ele gera disciplina. Ele é fundamental. O esporte não é jogar bola, né? O esporte, ele é disciplinador. Quantos exemplos que eu vivi nesses 12 anos de profissão, que eu mesmo sou um exemplo que o esporte transforma as pessoas. São várias indicações também, agora não lembro de cabeça, de projetos e de centralizar um pouco esse esporte e levar para as comunidades. São indicações que eu fiz do Executivo. São solicitações que eu fiz os deputados estaduais, federais. O governo federal e estadual, né? E estive essa quarta-feira lá. E onde até tive um bom retorno. Mas devido a essa pandemia, nós não poderemos começar nesse momento com modalidades esportivas. Mas vamos ficar na guarda. Mas, de antemão, eu já agradeço também esse grande retorno que eu tive de deputados, inclusive do secretário de esporte do Estado, onde já foram acordadas algumas indicações e solicitações minhas. Vereador, por último agora, um assunto que o senhor está acompanhando bem de perto também, é sobre a ponte da localidade de Areias. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Bem colocado, é outra bandeira que eu levanto muito firmemente. É essa ponte das Areias. Eu fui morador do bairro do Morro Grande, onde ela se encontra. É próximo ali, faz de vez com a Areia, mas é lá no Morro Grande. Amo lá, minha família é de lá. Amo a população lá de uma forma geral. E lá não é só para atender a comunidade do Morro Grande, Roçadinho, Glória, Ventania. Também todo o município. Lá teria o escoamento do tráfego aqui do centro. Muitos passariam por lá, caminhões. Eu acredito que quem vem de um bairro de Águas Claras, Jaguara, Contendas, Morelli e assim por diante, lá de baixo, iriam passar por lá e evitaria até esse transtorno que nós temos hoje no centro. Porque realmente ela faz uma ligação, Braulio, muito direta com o Terezópolis. Ela é muito próxima. Te deixa bem próxima ali a Terezópolis. Então é importantíssimo. Não só para a comunidade, como para todo o município. E essa é uma luta que eu comecei no dia 4 de janeiro, o primeiro dia que o Legislativo esteve atuando nesse ano de 2021. Eu já estive com o prefeito. Perguntei o que faltava, o que precisávamos. Ele prontamente atendeu logo em seguida. Me deu todas as informações que eram necessárias. Busquei a deputados estaduais, federais, que a luta realmente é complicada. E todos foram muito solicitos também. Vieram, tiveram deputados, sem se dar nome, vieram aqui estar também batalhando por isso. Eu estive com o deputado Auro. Ele veio pessoalmente aqui dar uma olhada na ponte. Pediu também informações ao prefeito. E o prefeito é grande parceiro e é o principal nisso tudo. Eu só estou ali por trás solicitando, cobrando, auxiliando, na verdade. E ele, grande parceiro. E eu fico muito feliz que há cerca de uma, duas semanas atrás, ele falou que já está dando andamento novamente nisso. E falou que realmente irá resolver essa situação. Então, que vereador, a gente agradece pela entrevista. E eu que agradeço. É muito gratificante a gente poder estar respondendo, a gente estar auxiliando e também expondo todo o nosso trabalho. Muitas vezes não conseguimos alcançar a todos. E com esse belo trabalho do Brawler, sabemos que alcança muito mais do que a nós mesmos. É uma grande saída para a informação da população. E agradeço a sua oportunidade, Brawler. Obrigado.